Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais um dia que o Espírito Santo nos concede para nós orarmos neste momento. Mas antes de nós orarmos, eu quero trazer uma palavra para você. Ela se encontra lá em João 7, versículo 38 e versículo 39. Jesus fala assim, ó. Que palavra. Rios de água viva vão fluir de dentro do seu ser. O interessante é que lá em João 4, Jesus fala que é uma fonte de água viva para a mulher samaritana. Mas aqui não. Aqui ele fala que são rios de água viva. Rios que fluem do trono de Deus. Vão fluir na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Jesus está no último dia da festa. Ele levanta. Ele fala, quem crer em mim? Quem acredita em mim? Quem confia em mim? Como dizem as escrituras. Rios de água viva correrão do seu ventre. Se você acredita em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. E águas fluirão do seu interior. E levarão vidas às pessoas. Você vai levar a palavra de Deus às pessoas. Haverá transformação através de você. O Espírito Santo está te tocando neste momento. Você vai ser um canal de bênçãos para a sua família, para os seus amigos. Rios fluirão de dentro do seu interior. E ele disse isso do Espírito. O Espírito aqui ainda não havia descido a terra. Porque Jesus não havia ainda feito a sua assunção aos céus. Jesus ainda não havia sido crucificado, morto, sepultado e havendo a ressurreição dele ainda. Jesus aqui está há sete meses da sua crucificação. É muito forte isso aqui. Você pode ver que depois que ele fala isso aqui, no capítulo 8, fala de quem? Da mulher adulta. A mulher adulta. Quarenta dias depois da morte de Cristo. No quinquagésimo dia dos cinquenta, porque quarenta dias ele ficou na terra. Depois, mais dez, ele falou que ia descer o Espírito Santo. Ali naquele último dia da festa, ali estava mostrando que seria a descida do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo desce, há perdão. Eu não sei qual o seu pecado. Eu não sei o que você fez. Todos nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E no Pentecoste ele desceu. E Jesus aqui está falando. Ó, o Espírito Santo vai vir. E ele vai transformar vidas de pessoas. Vão fluir rios de dentro de você. Você vai levar a palavra. E as pessoas vão ser curadas. As pessoas vão ser saradas. As pessoas vão ser libertas. Haverá transformação. Rios de água viva. Aonde não há vida, agora vai ter vida. Aonde não há peixes, agora vão fluir peixes. Vai ver pesca em abundância. Lembra o que ele falou para Pedro? Eu vos farei pescadores de homens. Porque iam fluir rios de água viva de dentro dele. Jesus ia ser glorificado na cruz do Calvário. Porque ali ele estaria levando o pecado de toda a humanidade. Ao meio dia, começam as trevas até as três horas da tarde. Até as quinze horas. Sabe por que houve trevas? Porque nós não aguentaríamos suportar ver todo o pecado da humanidade sobre o homem divino. 100% homem, 100% divino. Aquele que não tinha pecado se fez pecador por nós. Porque ele mesmo falou, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E a promessa dele foi cumprida. O Espírito Santo desceu sobre nós. A graça dele desceu sobre a nossa vida. Houve transformação de vida. E é isso que eu quero falar para você hoje. O Espírito de Deus está sendo derramado graciosamente na sua vida no dia de hoje. Rios de água viva estão fluindo de dentro de você. Quero orar para você agora. Meu Deus, meu Pai, soberano e eterno Deus, que o Espírito Santo, Senhor, toque com seu poder e glória agora nesta pessoa. Que ela não seja mais, Pai, um deserto. Mas que ela seja tanque. Tanque que fluam águas vivas do seu interior, Pai. Reveste ela com seu poder, com a sua gloriosa presença, Pai. Derrama dons espirituais, Pai. Dê, meu Deus e meu Pai, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Dê o domínio próprio, Pai. O domínio próprio é uma das coisas que mais o ser humano precisa, Senhor. Muitos morrem, muitos são assassinados, porque as pessoas não têm o domínio próprio, Senhor. Somente o teu Espírito Santo pode dar, Pai, domínio próprio, Senhor. Derrama da tua graça, derrama o teu amor, a tua benignidade, Pai. Ó, Senhor e meu Deus, a sua fidelidade, Senhor, é eterna para com o ser humano, porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor é fiel. Então, neste momento, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus das alturas. Queria pedir para você inscrever no nosso canal, deixar o like, deixar o comentário, compartilhe com sete amigos, para que receba essa palavra e seja cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Pai Nosso, para nós encerrarmos, porque eu quero que você tenha uma noite abençoada hoje. Os seus filhos são plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Jesus, abençoe grandemente no dia de hoje. Nesta noite, faça resplandecer a sua luz sobre você e sobre a sua família. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vê a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como a mão dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gloriosa presença do Espírito Santo, lhe abençoe e guarde nesta noite. a você e a sua família, e sejam prósperos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, e compartilhe com os amigos. que o amor de Deusše. é o sorrisoogo. Obrigado.